No final do filme Não, não pode falar do final do filme Depois no último Chuuu Calma Odeio por menos Mas não vamos nos preocupar com isso Aqui é Green Hills O melhor lugar E daí se ninguém sabe que eu existo A minha pessoa favorita é o Lord Hoje a gente viu aqui na nossa casa Sonic 1 A gente não tinha visto E a gente foi ver no cinema Sonic 2 Agora o que vai acontecer A gente vai parar em algumas cenas Que o Miguel mais gostou Pra ele fazer os comentários Dessas partes Você também Eu também vou fazer os comentários Mas eu acho que os comentários do Miguel são os melhores Essa parte aí O Sonic diz Que já é doido Era quando ele era bebê E ele morava com quem? A Garra Longa A Garra Longa E ele morava no planeta? Cogumelo Cogumelo E ele era um bebê Olha como um pequenininho Agora Gente A Garra Longa A Garra Longa diz Anéis Tipo Ele tem que pensar em uma coisa Pensar em uma cidade E jogar o anel Quando ele estiver em perigo É só ele fazer o que? Jogar um anel Mas é assim que ele jogou Pera aí Pera aí Que o Miguel aprendeu a estalar o dedo Vai É assim que ele joga Ele joga assim Aí ele joga o anel E vai pra onde ele quiser Tipo estalando o dedo Mas é assim Aí ele joga o anel E vai pra onde ele quiser E aí ele foi Jogou o anel E foi pra onde? Green Hill Green Hill Quem mora em Green Hill? Tom Tom e a mulher dele É Mas peraí que a gente vai achar outra cena Pra falar do Tom Gente ali Se vocês não conseguem ver Tão vendo uma coisa Tá vendo uma coisa azul aonde? Ali ó Vocês estão vendo uma coisinha azul ali? Não É do Sonic Já é um pedacinho do Sonic, né? Viu? Vocês não viram esse Então vocês voltem nessa parte do filme Pra vocês verem esse pedacinho Que já é Já aparece os sinais do Sonic Aqui é o Tom E de que que o Sonic chama ele? Ele fala Mr. Donald, né? Por quê? Ele fala com o Donald Ele come o Donald Quando não obedece Ele conversa com o Donald Né, Miguel? E o Sonic foi morar numa caverna Muito perto Da casa Do Tom Ele vai lá ver filme com o Tom Gente E aí, o Sonic? Ele vai lá ver filme com o Tom Ele Ele Vê tudo que eles estão fazendo na casa Ele conhece o cachorro Ele conhece o Tom Ele conhece todo mundo que mora na casa do Tom Ele diz que ele faz parte da família do Tom, né? Só que o Tom não sabe que ele faz parte da família dele O Tom não é a família Ele fica espionando a família do Tom Se vocês não perceberem antes O Sonic deve ter passado por aí Porque um filho dele Caiu um aí, olha A parte azulzinha aí, ó Olha lá, ó Tá vendo? Uma parte azulzinha Olha lá, ó Caiu ali um pedaço do espinho Um pelo do espinho dele É E o Tom Achou E pegou E levou pra casa Robotnik, ó Robot Robotnik chato De galocha Vamos achar outro pedaço Gente Ô gente Vocês viram o Sonic Ajudando uma tartaruga A correr muito rápido Gente Imagina uma tartaruga Ela ia ganhar de todo jeito, né? Correndo assim Eu acho que eu tô vendo uma longa Que ela deve estar espionando ele O tempo todo A garra longa Sabe o que tá acontecendo Sabia disso? Sim O tempo todo Ela sabe o que tá acontecendo Com o Sonic É Né? Eu acho que ela tá ali Naquelas lá Ah, aquele pedacinho aqui Assim, né? Esse pedacinho aí Pode ser Ela escondida Nessa partida O Sonic resolveu Sozinho Ele jogava ele com ele mesmo Né? Ele contra ele mesmo E ele jogava pra um lado Jogava pro outro Jogava pra um lado Jogava pro outro Daqui a pouco Ele ficou revoltado com o jogo E depois Começou a correr muito rápido Fazendo fogo E o que aconteceu? O Tails descobriu ele Não O que o Tails descobriu ele? É sério Ele acabou com a luz De toda a cidade De todo o planeta Não foi? Sim Será que ele acabou Com a nossa casa também? Naquele dia Que teve um apagão Lá na nossa casa E o dia Que teve um apagão Aí na tua casa Foi por conta do Sonic Sabia? É E olha só o que aconteceu O que apareceu? O Robotnik chato de garoto O Robotnik apareceu Porque ele descobriu Que o Sonic fez isso E começou a andar atrás dele Você sabia que antes O Sonic era marrão? E o Robotnik era amigo do Sonic? Eu não sabia disso não Vocês sabiam? Eu nunca ouvi falar disso O Miguel veio com esse assunto Aí hoje, ó Não sei Eu vim com esse assunto ontem É Mas aonde você viu isso? No YouTube Ah, ele viu isso no YouTube 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 E aí, gente O que acontece? Nessa hora Que chegou essa parte aí Do filme Que o Robotnik apareceu O Sonic, ó Teve que meter o pé Não é, Miguel? Meteu o pé da casa E aí ele teve que abandonar A caverna dele Pegou o saco de moeda dele Fugiu da caverna dele Gente, sabe o que eu acho Que é aquilo ali, ó? Aquilo ali embaixo Deve ser o cachorro do Tom O cachorro do Tom O Miguel tá vendo coisas assim Na metade do filme Numas partes assim do filme Que a gente não sabe Que só ele tá vendo E aí ele foi se esconder Aonde? Aonde? Aonde, Miguel? O que o Sonic foi se esconder? Na garagem do Tom O que que aconteceu? O Tom achou ele E deu E deu um tiro Na perninha dele Deu um tiro Na perna dele Mas foi um tiro Com um tranquilizante E ele, ó Só dormiu Dormiu Quando ele acordou Ele tava numa gaiola Com um travesseiro Deitado num travesseiro Deitado num travesseiro E aí ele foi contar pro Tom Quem ele era Que ele falou Olá, eu sou o Sonic E aí o Tom Resolveu ser amigo dele Ele levou ele pra passear E ajudou ele a fugir Do robotinico E eles conseguiram fugir Fugiram Foram embora Pra São Francisco Atrás do saco Tá com sono? Não Atrás do saco de moedas Que ele perdeu Ô gente Ali, ó Aí nessa parte aí Eles estavam fugindo O Tom parou Pra falar no telefone E pegar um lanche E pegar um lanche O que que o Sonic fez? Desobedeceu Mas ele Sabe o que ele fez? O que? Se disfarçou Se disfarçou Gente Botou um óculos Uma blusa do Tom Um chapéu Chegou lá no restaurante Acharam que ele era Uma criança fantasiada Não foi, Miguel? Acharam que ele era Uma criança fantasiada Mas ele resolveu Convencer o Tom A deixar ele ficar Mais um pouco E aí o Tom deixou O que que é ele? E aí o Tom deixou Eles tomaram o refrigerante Dançaram Brincaram E até que eles Arrumaram uma baita Confusão Não foi? E morreu E aí eles saíram de lá Quase pegou eles Com vários robôs Primeiro um carro grande Depois uma moto Depois um outro carrinho Depois um outro Eu sei que foi Tanto robô que apareceu Que no final de contas Apareceu só esse dronezinho Pequenininho E virou uma bomba E ela Explodiu Mas não pegou eles Eles conseguiram fugir E eles chegaram em São Francisco E foram pra casa de quem? Tom Não Da irmã Da mulher Do Tom Não E aí chegando lá A filha Da irmã Da mulher do Tom Deu o que pra ele Miguel? Sapatos Um tênis Novo Vermelho Muito Topzera Ele adorou E ele Adorou E aí ele chegou Em São Francisco Conseguiu resgatar O saco das moedas dele Não Moedas não Anéis Ai A minha mãe Tá começando E aí O que que aconteceu Quando ele pegou o saco dos anéis Ele se despediu do Tom Tava quase chorando Ele e o Tom Quase chorando O que que aconteceu? Ele não foi Por isso que tem Sonic 2 Não O Robotnik apareceu E quase matou eles Ele começou uma briga danada Sonic jogou o Tom Lá da cobertura E a mulher do Tom E aí É pra salvar o Tom Ele jogou um anel E o Tom foi para onde Miguel? Sei lá Na fazenda Na fazenda lá em Green E voltou pra cidade dele Aí o que aconteceu? Ele deu uma caceira no Robotnik Saiu correndo pela cidade inteira Tacou fogo num monte de lugar Jogou o anel Foi para lá no Egito É No deserto Né Miguel? Gente No final Vocês não vão acreditar Quem apareceu Nenhum E quando ele chegou lá em cima De uma pirâmide Quando ele chegou lá em cima De uma pirâmide Ele jogou o anel E foi pra onde? O Rio E aí o que aconteceu? Ele ó O Rio Caiu Caiu lá desacordado E aí o Robotnik Falou que ele Ia levar ele pra fazer Várias Experiências com ele E aí o Tom Foi e falou que ele era amigo do Tom Quando ele falou que ele era amigo do Tom Ele viveu de novo E ele ficou muito furioso Muito furioso E começou a ficar eletrizante Não foi Miguel? O olho dele, gente Ficou Blu Brilhoso Não Azul E aí ele começou a fazer o que? Derrotar o Robotnik E começou a jogar Robotnik Chato de galocha Feio Começou a virar assim ó Fazer bolinha e pá 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 Até que O Tom veio correndo O Tom veio correndo Jogou um anel E o Robotnik foi para onde? Peraí, deixa eu me lembrar Cidade dos Cogumelos Lá na Cidade dos Cogumelos O Sonic foi morar onde? Na casa do Tom E da mulher dele Ganhou um quarto Muito maneiro Topzera Lá na casa do Tom Ele ganhou As coisas que ele tinha lá na caverna Tudo que tinha Como eles acharam isso? Tudo que tinha na caverna Eles botaram lá na casa do Tom É, mas Como aconteceu isso? O Elton foi lá na caverna E achou Mas tipo Como é que ele achou a caverna? O Sonic levou ele lá E aí Gente, agora está na hora de falar do final do filme Então fala do final do filme Ué, você tem que colocar Robotnik Peraí E aí Quem foi que apareceu? O Tails Gente O Tails Vou até ter que tirar essa parte do filme Do vídeo Porque você está rotando É claro Eu estou com febre Está com febre Mas já está ficando bom É E aí O Tails apareceu no final do filme É E a gente acabou de descobrir Que por isso O Tails O Tails está no filme 2 Né, Miguel? Aham Então qual foi a parte que você mais gostou? O final O final que apareceu o Tails? Porque eu gosto do Tails Ele sabe voar O Gá também gosta, né? Mas o Gá, gente Vocês não acreditam Era para ele estar aqui Falando com a gente Mas cadê o Gá, Miguel? Mimiu É E depois Quando ele ver Quando ele ver esse vídeo Ele vai reclamar Que não chamaram ele Para fazer os comentários É Que ele vai falar Aonde que eu estava? Aonde que eu estava? Aonde que eu estava? Poxa, eu queria fazer parte Ele não gosta Que faça filme sem ele, né, Miguel? É Filme? É Ele não gosta Que faça vídeo Sem ele Vídeo Vídeo Então, gente É isso Se vocês já viram Mãe, deixa eles Verem o final Não posso botar para rodar Que senão o YouTube vai parar Você, tipo Você coloca o som Entendeu? Então, gente Se vocês não viram O nosso vídeo Do filme do Sonic 2 Vai lá no canal E procura o vídeo Que acho que eu Que tem os comentários Do vídeo Do filme 2 Do Sonic, tá? Né, Miguel? É Tchau, Sonic Tchau, Miguel Tchau Tchau, Gisele Tchau